É verdade, Marcos, essa semana foi aprovada já em segundo turno, segunda votação, a Praça da Juventude, que é uma desafetação de avenida, né, Marcos? E aí agora vai para a sanção do prefeito Interino Ivanes Lacerda, então a Praça, na primeira votação, ela teve 11 votos, né, na primeira votação teve 11 votos, desde a abstenção, que os vereadores, Toninho Nascimento, Ramon Pantera e Goia, eles se abstiveram de votar, né, nesse projeto da Praça da Juventude, eles estão questionando, tem dúvida, tem muito questionamento, né, E eles não quiseram votar, mas se abstiveram. E na segunda votação, na primeira teve 11 votos, na segunda votação teve 9 votos, porque dois vereadores não participaram, né, faltaram o vereador Gordo da Sucata e o Salles Júnior. Então os dois não estavam presentes, né, por motivo superior, não puderam comparecer, e aí ficou 9 votos favoráveis e 3 abstenção na votação desse, da Praça da Juventude. Agora vai para a sanção do prefeito Interino Ivanes Lacerda. A Câmara também, na semana passada, mas que a gente não fez a coluna na semana passada, rejeitou o projeto do Código Tributário, né, foi rejeitado por 10 a 6, 10 a 6 foi rejeitado o Código Tributário, né, e aí vamos ver como é que vai ficar agora sem esse Código Tributário. Acredito que vai ficar esse mesmo, que é o de 2006. Adilton, com relação à sucessão aqui em Patos, o PT se reúne essa semana em João Pessoa, provavelmente o Partido dos Trabalhadores deverá apresentar candidato aqui em Patos. É verdade, o nome, né, que vai ser apresentado em Patos, do Partido dos Trabalhadores, né, do PT, é o de Lenildo Moraes, né, inclusive ele deve estar lá em João Pessoa participando desse encontro que está havendo do PT, né, dessa convenção, né, que está havendo. E aí nós temos o nome do Dr. Hérgio Dejan, que eu considero o mais forte, viu, Marcos? É o candidato mais forte, é a novidade, é o Dr. Hérgio Dejan, que eu considero o mais forte nos dias de hoje, pode ser que mude, mas... E temos também o professor Jacopo Souto, que é candidato também pela rede de sustentabilidade. Temos também a candidatura de Veirinha, que Veirinha agora poderá estar esperando uma decisão do Supremo, que ele poderá sair como candidato avulso, né, Marcos? Aqui no Brasil ainda não é permitido candidatura avulsa. Candidatura avulsa é aquela que você sai candidato sem ter partido, né? Nos Estados Unidos é possível, lá existe já a candidatura avulsa, mas no Brasil ainda não existe a candidatura avulsa, porque o projeto inicial seria começar nas eleições municipais como experiência a candidatura avulsa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho